Não ouvi deis jamais que o Espírito, qualquer que seja seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, só para o pessoal que está começando, reencarnado é a erraticidade, encarnado somos nós. Todo Espírito desencarnado está na erraticidade. Porque daqui a pouco as pessoas começam a fazer uma associação de erraticidade com estar errado. Não é? É estar desencarnado. Está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior perante o qual tem deveres iguais a cumprir. É uma troca. É uma balança que se traz. Então, cede, portanto, o caridoso, não somente dessa caridade que leva a tirar do bolso, do óbvio, o dinheiro, que friamente atirais ao que ousa perdidos, mas ide ao encontro das misérias ocultas, sede indiurgentes para os erros dos gostos semelhantes. É isso. Proteja ele do seu próprio orgulho e o ampare. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-los e moralizá-los. Sede afáveis e benevolentes para com todos os que vós são inferiores. Sede mesmo para com os mais íntimos seres da criação, e tereis obedecidos à lei de Deus. Essa é a mensagem do São Vicente de Paulo. Veja o que é interessante, quando ele nos traz aqui, de desprezar a ignorância e o vício, instruí-los e moralizá-los. Muitas vezes, nós passamos um processo de perturbação, e aí a gente vem para a Casa Espírita, e a gente diz, eu preciso ter paz. Tira esse cara que tanto me incomoda, essa voz que eu escuto, que eu não consigo ter paz, tira ele de mim e tal. Mas nós começamos a trabalhar, só um pouquinho. Será que esse irmão, essa voz que ele escuta no ouvido dele e tal, na erraticidade, será que ele também não precisa de auxílio? Será que ele não precisa de esclarecimento também? Onde é que está a caridade? Onde é que está a nossa fraternidade? Quando nós vemos aqui, reivindicando simplesmente o nosso benefício e esquecendo do outro. Não existe como nós resolvemos o nosso problema sem que os outros resolvam também. É a evolução. Quem quiser evoluir muito rápido, cuidado, porque vai ter que ficar esperando os outros. Porque o ônibus vai lotado. Ninguém vai sozinho no ônibus da evolução. Todos nós vamos ter que ir juntos. Então, isso é importante. Nós sabemos que não adianta, ah, eu não faço mal para ninguém, também não estou devendo nada. Não é assim que funciona. Quanto menos trabalho nós temos, é porque mais tempo estamos dando para fazermos o bem. E aí, teve um momento que uma pessoa nos perguntou, ah, vocês estão envolvidos sempre no Instituto do Câncer, o Câncer Infantil. E aí, nossa, tu teve um filho com câncer? Eu disse assim, não. E é por isso que eu estou ajudando no Instituto, porque se eu tivesse um filho com câncer, eu estava cuidando dele. Então, esse é o sentido das coisas. Nós precisamos ajudar os outros, porque nós não estamos precisando daquilo. Então, é o que nós temos para quê? Para doar. É a esmola que nós temos para dar, através da caridade sincera. E isso faz toda a diferença. Todos nós, agora, nos ficou demonstrado que nós não precisamos ter posse para fazer a caridade. Nós não precisamos ter posse para dar esmola. Porque não existe esmola pequena. Geralmente, esmola é dinheiro pequeno, doação é dinheiro grande. Errado. Então, é assim. A esmola tem um valor espiritual financeiro nenhum. Uma doação sem amor vale muito menos do que uma grande doação. Ou melhor, uma esmola com amor vale muito mais do que uma grande doação. Engenharia. Ah, mas não é para quem recebe. Ah, mas a gente acabou de dizer que nós fazemos a caridade para nós. Que é a oportunidade de nós estarmos fazendo o bem. Ah, mas a gente dá um monte de dinheiro e ajuda um monte de pessoas. Sim, e o Paulo já disse que podia dar todos os bens. Que nem por isso, ainda assim, seria o quê? Uma caridade sem amor. Então, nós não estamos falando de quantidade. Nós estamos falando aqui é de qualidade. É a qualidade do ato de ser caridoso. É a qualidade da esmola que se alcança. Nós temos que ter isso muito claro, nós. Anima, eleva, educa, desperta, sem ferirmos que ainda dormem. Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho de boa vontade sincera. Isso está lá no livro dos mensageiros, na página 272, na psicografia do Chico Xavier. Pelo André Luiz. Anima, eleva, educa, desperta, sem ferirmos que ainda dormem. Quem são os que dormem? Os que dormem são todos aqueles que não se deram conta ainda da necessidade, da caridade, da importância da esmola, da importância do trabalho em prol de terceiros. são os descrentes, são os egoístas, são os orgulhosos. Esses são os que dormem. Na gíria, dormem no ponto. São os que estão dormindo no ponto. Mas, algum momento, vão despertar. E, nesse momento, qual é o maior arrependimento? O maior arrependimento que se tem é justamente o remorso do tempo perdido. Que nós poderíamos ter feito coisas fabulosas dentro do nosso alcance e que nós deixamos de fazer por trivialidades. quanto tempo nós perdamos vendo um filme ruim, vendo uma novela que é problema dos outros, como se nós não tivéssemos problemas suficientes ainda, a gente assiste o problema dos caras gríos. Nós temos tão poucos problemas, né, pessoal, que nós precisamos que alguém ainda crie problemas fictícios para a gente poder olhar e se preocupar. Então, quanto tempo nós vamos perdendo com essas coisas e deixamos de fazer alguma coisa boa com o filme? Alguma coisa boa para nós. É necessário que a gente faça essa reflexão. Nós precisamos valorizar mais o nosso tempo. Nós precisamos dar um valor maior, uma importância maior para a nossa vida, para a nossa existência. Porque o remorso, ele vai vir. Todos nós sentiremos remorso daquilo que poderíamos ter feito e não o fizemos. E o remorso não é porque nós desconhecíamos, não é justamente pelo contrário. Porque nós temos a consciência de que estamos equivocados e ainda assim a gente se mantém. E esse é o grande remorso. Então, se alguém tinha alguma dúvida, que não tenha mais. A caridade é necessária, é pré-requisito para a felicidade. A esmola é uma das ferramentas importantíssimas, desde que feita com conexão puro e que todos nós podemos fazer alguma coisa boa para os outros. Nós temos na nossa casa, todas as casas espírita, nós temos na nossa casa um ou dois grupos de radiação. acho que até ocorre agora, depois da palestra, é isso, pessoal. Então, o grupo vai justamente fazer o quê? Orar. Orar e radiar aqueles que precisam. Mas ninguém precisa ter que... Isso não tem que acontecer só na quarta-feira depois das palestras em uma casa senhora do beijo. Isso pode ser feito todos os dias em casa, num quarto, num banheiro, numa cozinha, aonde dizer. Isso pode ser feito dentro do carro, naquela hora do descanso, do almoço, do trabalho. Pode ser feito de qualquer forma. Então, nós não precisamos de protocolo. Assim como nós não precisamos de um protocolo para nos dirigirmos ao nosso pai, nós não precisamos de um protocolo para realizarmos a caridade. Agradecendo a paciência de vocês, a atenção, que também é um exercício de caridade, essa paciência com o palestrante, que todos possam ter essa reflexão da importância que se tem de fazer o bem, de que ele está ao nosso alcance, aguardando tão somente a atitude. Muito obrigado a todos. tchau. 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 Tchau.